Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o primeiro que eu estou gravando depois que a gente bateu mil inscritos aqui no canal E eu queria agradecer muito vocês que nesses últimos tempos o canal cresceu muito rápido E eu também queria agradecer a todos os comentários que vocês deixaram nos vídeos Muito obrigada mesmo, eu queria muito fazer um especial de 1K Então se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que vocês achem legal, eu fazer aqui Por favor, deixem aqui nos comentários que eu quero fazer uma coisa bem legal para comemorar os primeiros mil inscritos do canal Bom, e o vídeo de hoje eu vou fazer a organização da minha escrivaninha Então gente, chega de enrolação e vamos ver como vai ficar a organização da minha escrivaninha A escrivaninha tem essa gaveta, tem que limpar né, que está toda suja Aqui está o carregador do computador Aí isso aqui gente, eu vou ver se eu compro uma fita, alguma coisa Eu esqueci o nome de um negócio assim, que se você bota na parede, fica na cor da parede e quase não aparece E aqui a escrivaninha, ele tem essa gaveta, como eu falei E aqui embaixo tem essa parte aqui, tem essa prateleira Que eu queria colocar alguma coisa assim, diferente Eu não sei o que eu faço aqui Se vocês tiverem alguma ideia, coloca aqui nos comentários Eu acho que eu desperdiço muito espaço colocando essas coisas aleatórias Mas enfim, no vídeo de hoje a gente vai organizar essa parte aqui de cima Isso foi o que eu tirei da escrivaninha Fora que os meus livros né, tem todas essas coisas para colocar ali em cima Caderno, um monte de coisa Então vamos aqui fazer a arrumação da nossa escrivaninha Mas primeiro vamos limpar né, porque está imundo Eu comprei dois desses daqui ó Foi bem baratinho, acho que foi 6 reais cada um E cabe muita coisa aqui dentro Então eu vou colocar aqui em cima com certeza E eu também tenho uma peça de acrílico Essa daqui, eu vou até dar uma limpada Porque ela está bem empoeirada Porque eu ficava aqui em cima E vou colocar as canetas nesses dois suportes E depois eu vejo se eu vou comprar mais Mas eu não sei, porque o computador fica bem aqui Eu não sei se vai atrapalhar E aí eu vou mostrar todas as canetas que eu tenho ali Para a gente decidir o que eu vou colocar aqui em uso Gente, já coloquei aqui em cima Coloquei tudo aqui em cima Agora eu vou separar cada categoria E depois eu vou ver o que eu vou tirar Para deixar guardado o que a gente vai colocar aqui Bom gente, então aqui eu já separei assim mais ou menos por categoria Eu acho que eu vou tirar todas essas canetas Porque elas são em gel Então não dá para você colocar nem de ponta cabeça E nem assim Porque senão elas podem Se você botar de ponta cabeça Ela pode vazar Se botar assim ela resseca totalmente Então ela tem que guardar deitada Essas daqui eu já vou tirar Essas daqui são o mesmo caso Então eu já vou tirar E essa aqui também Embora eu gosto muito dessa Eu prefiro deixar dentro do estojo Para não correr nenhum risco de estragar Tem essas canetinhas Que com certeza eu vou colocar aqui Tem também essas brush pens Que eu ainda não sei o que eu vou fazer Então por enquanto eu vou deixar aqui Os marcatextos eu vou colocar todos Porque eu uso bastante Essa aqui é uma cor bem diferente Então eu gosto Vou colocar aqui E junto com as canetinhas Vou colocar essas daqui Aquela canetinha da Estabilo Pen68 normal Vou colocar aqui E essa Pilot Poplol Embora ela seja caneta em gel Eu não sei explicar gente Ela é uma caneta em gel Diferente dessas daqui Então se você deixa ela em pé Pelo menos comigo Nunca aconteceu de vazar Então eu vou deixar aqui Tá? E essas daqui todas Eu vou guardar Deixar dentro do estojo Enfim Gente agora Eu vou colocar Esses marcatextos Ah e eu esqueci de colocar Essas brush pens Com certeza eu vou deixar aqui Vou deixar assim de ponta cabeça Porque é hidrográfico Então não tem muito problema Assim de deixar De cabeça pra baixo Depois a gente ajeita Eu vou só colocar assim E agora eu vou separar Os marcatextos Eu vou começar colocando Esses pastel aqui na frente Que eu uso bastante E agora o neon Que vai ser difícil de escolher Eu acho que eu vou colocar Esse aqui amarelo Esse aqui eu também gosto bastante Eu acho que eu vou tirar Esse daqui Porque uma vez eu deixei Esse marcatexto assim Eu não sei se ele tá Com algum problema Alguma coisa assim Mas ele estourou Na hora que eu fui escrever Então eu acho que eu vou deixar ele Dentro do estojo Assim Deitadinho Esse aqui com certeza Eu vou ficar Tem quantos espaços? 4, 5 Aqui tem Ah, então eu tenho que tirar um Eu acho que eu vou tirar Um desses rostos No caso eu vou tirar Esse daqui Pra ficar uma variação De cor maior, né? Eu tinha um roxo Também deles Não sei onde foi parar Até hoje Eu acho que eu perdi ele No sexto ano No sétimo Ou oitavo Sei lá E até hoje eu não achei E esse daqui, ó Eu vou guardar Dentro do Do meu estojo O mesmo caso Desses Mini aqui Eles são lindos Eu adoro esses Marcatextos Mas também Não tem espaço Então eu vou colocar No meu estojo Gente, agora Eu vou colocar Os post-its Tem esses daqui Se não me engano Tem mais Eu vou ver se eu encontro Pra colocar aqui E eu também tinha Mais desses grandões Mas tá dentro Do estojo Aí aqui Tem essas coisinhas De borracha, ó Eu vou colocar Aqui por cima Também Porque não vai ter Outro lugar Pra guardar E Aqui Eu tô pensando Em colocar As estabilos Ó Tem essas estabilos Aqui Que sobraram, né Que eu não coloquei No estojo E eu tô pensando Em colocar Ali naquele espacinho Será que vai dar? Não sei Então aqui Eu vou separar Mais ou menos Uma cor Pra cada lado E agora Eu vou colocar As fine pens Que eu uso Bastante Então com certeza Eu vou colocar Gente, agora que eu lembrei Que tem Esses Clipezinhos, ó Então Eu vou colocar Eles aqui atrás Aqui nesse Acrílico Bom Tem esses Marcatextos Aqui da Bic Eu acho Que eu vou colocar Aqui Eu só não sei Em qual potinho Eu coloco Se eu coloco Nesse É que esse aqui Já tá meio lotado Eu acho Que eu vou colocar Nesse Eu acho Que eu vou deixar Ele assim Bom, gente Isso aqui Eu gosto bastante Dessa caneta Mas É o mesmo caso Daquelas outras Se eu colocar aqui Se eu botar De cabeça pra baixo Vai estourar a caneta E se eu deixar assim Ela vai ressecar Então essa caneta Tem que guardar Ela assim Deitada E essas canetinhas Eu gosto bastante Só que já tem essas Aqui atrás Então não tem necessidade De ter duas canetinhas Aqui em cima Então isso aqui Eu vou guardar na gaveta Quando eu terminar aqui E eu for na gaveta Eu mostro guardando Pra vocês Bom Tem todos esses cadernos Pra colocar Aqui em cima E aqui Eu colocava Um flamingo de LED Eu acho que eu vou aproveitar Que a gente já tá aqui E eu vou colocar ele De uma vez Olha Tem esse flamingo Que tem essas luzinhas Eu acho que Eu queria deixar eles assim Mas Não vai dar Vai ficar tudo muito apertado Tá vendo Olha Tem esse caderno aqui Esse outro De dez matérias também E esse Que eu nem sei Que tá fazendo aqui Gente Que é pro curso Mas ainda não começou O curso Pra valer A gente tá tendo Mais outras coisas Durante o período da tarde Então eu vou tirar Esse caderno daqui Então eu vou deixar Esse caderno Vai ter que ficar De ladinho mesmo Gente Porque Não dá espaço Aí tem esse Fichário aqui Que é de português Que eu mostrei Tudo no meu material Organizando também E tem por último Essa agendinha Que eu vou colocar Aqui por cima Então basicamente Aqui vai ficar assim Aqui no meio O que que eu vou colocar? Eu vou pôr O meu computador Que eu uso todos os dias Aqui pra assistir a aula Enfim Pra fazer tudo Pra editar os vídeos Então eu vou colocar O computador Aqui no meio E aqui Eu acho que não tem necessidade De colocar nada Porque depois que eu abrir O computador Se eu colocar mais coisa aqui Vai complicar um pouco A minha vida Bom Agora a gente tá indo Pra última parte Do vídeo Que é organizar Essa gaveta Tem muito O que colocar Na gaveta Porque a maioria Das coisas De material Tá dentro Do meu estojo Inclusive Eu organizei Ele com vocês Tem um vídeo Aqui no canal Eu vou deixar Aí nos cards E aí Como vocês viram Eu coloquei as embalagens Da Estabilo Da Fine Pan Sim Eu guardo as embalagens Ah gente Porque sei lá né A embalagem é boa Às vezes se você Não tem um estojo Levar Quer levar só as canetas É legal levar Dentro da embalagem Não precisa de estojo Não precisa de nada E aí eu tô colocando Essas wash tapes Eu não uso muito Então eu deixei Dentro da gaveta mesmo Acho que fica bem legal Pra decorar né Mas eu não tenho Muito tempo pra fazer E coisa de caderno Eu acho um pouco Inútil nesse momento né Porque a gente tá tendo Ela online E eu não uso Muito caderno Só quando é obrigatório Mesmo que os professores Pedem pra gente copiar E gente É basicamente isso Vai dar uma mudança De luz Porque eu tive que trocar De tripé E aí eu tive que Desligar a ring light Mas essa é A última etapa Eu só tô terminando De colocar ali As wash tapes Pronto gente Coloquei o estojo E acabou Bom gente Ficou pronto Eu coloquei Esses livros aqui Coloquei o mouse né Aqui tá o computador Que eu uso Pra fazer as edições Do vídeo Pra estudar Aqui eu resolvi Colocar os cadernos Como eu mostrei Pra vocês Bom Aqui ficaram Os marcatextos Aqui Algumas estabilos Aqui borracha Também tem Post-it Aqui ficou Aquelas canetas Ficou esses marcatextos Aqui Da Pilot Aí eu coloquei Essa tesoura também Porque eu lembrei dela né Aí aqui ficou As fine pens O marcatexto Da Bic E as canetas Da Pilot Pop LOL A gaveta ficou Bem organizada Aqui eu coloquei Alguns dicionários Né De espanhol Português e inglês Aqui eu coloquei Uns caderninhos Ali por baixo Que eu não uso tanto O post-it Calculadora Ali também coloquei Uma cola em bastão Aqui eu coloquei Esse estojo Com as coisas Que sobraram E aqui tem As canetinhas E por baixo Tem aquelas canetas De ponta fina Sabe Chinesas E aqui embaixo Eu coloquei Essas washtapes Que eu não uso tanto Eu gosto bastante Dessas de flamingo Mas eu acabo Não usando E também eu coloquei Aquelas flagzinhas Sabe Que tem de lhama E tem de docinho Eu acabei Colocando aqui E gente Ficou bem organizado Do jeito mesmo Que eu quero usar E basicamente Foi assim Que ficou a escrivaninha Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever Deixar um like Clica no sininho Das notificações Para não perder Nenhuma novidade De vídeo Que está saindo Aqui no canal E até o próximo vídeo